E o amor entre essas pessoas, demonstrações de carinho, um homem beijando o outro, uma mulher beijando a outra, é equiparado, às vezes, a atos de violência contra essas demonstrações de amor. Um ato de carinho e um ato de violência de espancar uma pessoa porque ela é gay são equiparados na cabeça de algumas pessoas. Oi, meu bem, tudo bem? O Imponderáveis da Vida Real é um canal educativo, mas eu não vou conseguir explicar tudo que existe na antropologia ou na sociologia, porque alguns assuntos são complexos demais para um vídeo de 10, 15 minutos. A discussão não vai ficar profunda, mas eu vou tentar deixá-la menos rasa, dividindo esse tema em três categorias. A pergunta que me foi feita foi essa aqui. Esse julgamento, quando você quebra um tabu da sociedade, não pode considerar como caráter individual de cada pessoa? Porque eu conheço várias pessoas LGBT, tenho amizade com várias delas, elas se comportam normalmente como todas as pessoas, vão na igreja, se vestem como pessoas normais. Mas, quando tem uma lésbica que quer se vestir como um homem, como agarrar um ao outro no meio da rua com escandalismo, para um hétero é feio? Imagina para quem é LGBT. Eu julgaria o caráter de cada pessoa. Então, eu vou dividir essa pergunta em uma série de três vídeos, inicialmente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a parte que, se é feio para hétero, imagine para LGBT. No segundo vídeo, nós vamos falar sobre LGBT esquiagem como pessoas normais. Você já deve estar imaginando que eu vou falar sobre isso, mas a gente vai construir isso com alguns conceitos. E no terceiro vídeo, nós vamos falar sobre mulheres que usam roupas masculinas e homens que usam roupas femininas. Ou seja, primeiro vídeo, padrão e desvio. Segundo vídeo, hétero, normatividade e conceito de gênero. Terceiro vídeo, performatividade. Uma coisa importante que a gente tem que pensar é que a mesma compreensão e empatia que as pessoas que estão fora do padrão vigente da sociedade querem e lutam para ter, nós também deveríamos ter com aqueles que têm pensamentos retrógrados como esse. Parece muito louco o que eu estou dizendo, mas essas pessoas estão somente reproduzindo o que está na estrutura da nossa sociedade, na base da nossa sociedade. Quando a gente diz que a gente vive numa sociedade que tem um racismo estrutural, um machismo estrutural, uma LGBTfobia estrutural, a gente está falando da história, da base do que formou a nossa sociedade para ela ser o que ela é hoje. Essas pessoas são frutos do meio histórico no qual elas nasceram e foram criadas. Ah, Govinda, então quer dizer que já que é fruto da história, já que a cultura do país é essa mesmo, a gente tem que passar pano para essas pessoas, passar a mão na cabeça deles e dizer que está tudo bem? Não, não é isso. Quer dizer que o processo educativo não passa pelo hate, não passa pelo xingamento, não passa pelo cancelamento. O processo educativo passa pela empatia, pela compreensão e pela conversa. O que é isso que a gente está tentando fazer aqui hoje? Um diálogo, né? Então, eu estou trazendo uma pergunta que talvez seja uma questão para você que está aí do outro lado. E aí, primeiro, para começar a definir as coisas, é importante a gente definir o que é caráter. Na psicologia, o caráter é um termo utilizado para falar de personalidade. Já no senso comum, o caráter é usado com o sentido de valores morais que uma pessoa tem. Então, quando você está falando de valores morais, você está falando de coisas tipo honestidade. Por exemplo, você está falando de traços morais da personalidade. Beleza. É preciso entender que toda sociedade, toda cultura, vai eleger alguns comportamentos como sendo os corretos, que a gente chama, na sociologia e na antropologia, de comportamento padrão. O padrão de comportamento na nossa sociedade hoje é o comportamento heteronormativo, ou seja, infere-se de saída, sem mal te conhecer, que você é hétero. Não se levanta a possibilidade de você não ser hétero, ser outra coisa além de hétero, se você se comporta dentro do padrão esperado. Se o seu comportamento está dentro da heteronormatividade, infere-se que você é hétero. Então, o que a estrutura da sociedade brasileira hoje diz que é o correto? O correto é você ser branco. O correto é você ser homem. Ser mulher é tudo bem, mas o mais correto é ser homem. O correto, sendo homem ou mulher, é ser hétero. Se você não se encaixa nessas categorias, você perde privilégios. Você perde espaço dentro da sociedade. Você ganha muitos impedimentos. Não que os homens não tenham impedimentos na vida, o machismo também afeta a vida dos homens. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Posso falar sobre isso especificamente de uma outra oportunidade. Se você que estivesse me assistindo, se é aqui nos comentários que tem interesse nesse tema. Mas, voltando com a vaca fria. A sociedade diz pra mim que eu não devo ser gay. Tá? Essa é a primeira coisa. Tá errado. Já que tá errado sendo gay. Então, vamos pensar aqui nos preconceitos que, sem querer, estão nesse discurso do início do vídeo. A ideia, por exemplo, de que pessoas trocando afeto no público e com um pouco de paixão, assim, não é uma coisa bem lista. Não é uma coisa bonita, né? Você ficar se agarrando na rua. Isso não é uma coisa que é considerada honrada ou elogiosa. Meu Deus, tem um mosquito me perseguindo, tá? Agora eu vou parar de ficar olhando pra baixo, porque eu exterminei um mosquito. Se não é bem visto, né, com a demonstração pública exagerada de amor entre um homem e uma mulher, ou seja, se é feio para hétero, imagine LGBT. Essa frase, ela, vamos aqui fazer uma análise de discurso dela, né? Ela denota que, se hétero, que está no padrão, que é aceito, que é o correto, aspas, aí nesse correto, já é feio, irreprovável, imagine para uma pessoa LGBT que está fora do padrão, que está agindo errado, entre aspas, e que não é aceita na sociedade. Pior ainda. E se imagine para a LGBT, denota um preconceito, né? Um preconceito que está ali na raiz da nossa sociedade, que está ali na formação histórica do Brasil. Aliás, não é exclusividade brasileira, né? Tudo que para o hétero é reprovável, para o LGBT, é ainda mais reprovável, porque afinal ele é LGBT. Toda vez que você tem alguém dentro de uma sociedade que se desvia do comportamento padrão, essa pessoa tem um comportamento desviante, e esse comportamento desviante gera uma sanção social. Ou seja, algumas reações das pessoas na sociedade para levá-la a se corrigir e voltar para aquele comportamento padrão. Exemplo fora da esfera da sexualidade, ou quase isso. Quando a atriz Leila Diniz, na década de 60, apareceu de biquíni, grávida, com um barrigão gigante, à mostra, na praia, em público, foi capa de revista, de jornal, primeira capa, escândalo, babado, meu Deus, que absurdo, que indecência, porque naquela época as mulheres não exibiam as suas barrigas grávidas em público. Elas usavam um maiô para cobrir a barriga, ou um biquíni que tinha uma cortininha para cobrir a barriga. Era considerado imoral, vergonhoso, um tabu mostrar a barriga grávida em público. E a Leila Diniz foi lá e falou, não, o médico falou que eu preciso pegar sol e vou para a praia de biquíni, com a minha barriga amostra. E ela, é claro, que a sociedade da época, a sociedade brasileira da época, falou muito mal dela, né? Xingou, falou coisas não muito agradáveis, não é mesmo? E graças a ela e as outras mulheres que depois disso também romperam esse tabu e também sofreram sanções sociais, hoje as mulheres que engravidam podem postar fotos de suas barrigas grávidas nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, enfim. E ninguém vai chamar ela de nomes terríveis por causa disso. O padrão e o desvio é definido pela cultura de um local. E a gente já aprendeu em vídeos anteriores do canal que a cultura é dinâmica e ela se modifica. Quando um determinado valor cultural perde sentido, ele começa a mudar. As pessoas começam a agir de forma diferente. E os primeiros, os primeiros grupos a agir diferente, eles estão estabelecendo um novo padrão cultural, mas ainda convivendo com o padrão antigo. É mais ou menos o que está acontecendo hoje. Amanhã é dia dos namorados. Se você estiver numa cidade em que já está podendo sair e ir na rua, é possível que você veja casais homossexuais em restaurantes, se beijando, andando de mão dada. Mas acredite, muitos casais de homens e de mulheres ainda evitam demonstrações públicas de afeto por medo de represálias, de violência, de LGBTfobia, que ainda convivem entre nós porque o padrão da heteronormatividade ainda é muito forte e não permite a essas pessoas mostrarem o amor delas em público. Não suponham que a pessoa leva um comportamento padronizado dentro do mundo hétero, que por isso ela merece respeito. A pessoa LGBT promíscua também merece respeito. A pessoa heterossexual promíscua também merece respeito, porque não existe só gay promíscuo, não. Existe LGBT que quer formar família, ser monogâmico e criar seus filhos dentro da igreja. E existem pessoas hétero que não querem. Então, não é a orientação sexual que vai dizer isso. A mesma coisa é o caráter. Existem pessoas honestas de várias orientações sexuais. Existe pessoa honesta hétero, pessoa honesta LGBT, pessoa mau caráter e desonesta hétero e LGBT. Não é a orientação sexual que vai dizer isso. E nós não devemos julgar o comportamento sexual do outro. Deixa ele. Se ele não está fazendo com você, se você não está no relacionamento com essa pessoa, não se mete. Então, quando a gente diz que o comportamento afetado, escandaloso, espalhafatoso, de chamar a atenção de uma pessoa que está fora do padrão, é uma coisa que fere o resto da sociedade, a gente tem que entender que isso é uma coisa que a sociedade ensina para a gente. A gente não precisa ficar apegado aos valores culturais que já não estão dando certo dentro de uma sociedade, que, aliás, nunca deram, mas que agora os grupos minoritários que sofrem com esses valores culturais estão tendo coragem de ir a público e dizer ei, isso me machuca, ei, isso tem que mudar, isso não está legal para mim, não está confortável. Se não está confortável para um determinado grupo, esse grupo precisa ser ouvido e respeitado e o resto da sociedade precisa, sim, mudar. Nas décadas de 60 e 70, o movimento hippie, o movimento contra a cultura, os jovens foram para a rua reivindicar o direito de poder se beijar e dar a mão e se abraçar em público, porque era considerado imoral e indecente. Hoje, é comum você ver casais de mãos dadas nas ruas, dando beijinho no show, no festival, sabe, como nossos pais, a letra da música. O direito de beijar sua menina na rua foi concedida para os homens cis hétero, mas ainda não foi concedido completamente para as pessoas LGBT, para as pessoas fora do padrão. Duas mulheres se beijando na rua pode gerar reações distintas, ou uma reação de raiva, de ódio, de querer bater e transformar em hétero, ou uma reação de fetichizar aquela relação, como se ela existisse, para o prazer de olhos heterossexuais. Nenhuma das duas reações são equilibradas e boas, e respeitosas para mulheres lésbicas e homossexuais. Dois homens se beijando na rua, em geral, não tem a parte da fetichização, da sexualização, tem só a parte da violência. Isso não faz a situação deles mais ou menos pior do que a nossa, tão ou enquanto. Porque nenhum de nós encontra aceitação na sociedade para expressar o seu amor e para falar o que... o que sente quem você realmente é. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você quer ver os próximos vídeos discutindo essa temática, já se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito, deixe o seu gostei no vídeo, deixe as suas dúvidas e perguntas aqui nos comentários que eu posso acrescentar essas informações nos próximos vídeos. Muito obrigada por assistir, um beijo e até a próxima!